Olá, sejam bem-vindos ao curso de Clima e Hidrologia Terrestre. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador e AD do curso de graduação em Geografia, professor de curso preparatório para o Enem e realizo pesquisas às práticas do docente segundo Paulo Freire e a formação de professores. Aula de hoje, Rede Hidrográfica. Rede Hidrográfica ou Drenagem Hidrográfica designa o sistema de naturais ou artificiais capazes de drenar a água superficial. Em geral, provenientes das chuvas, são compostos de canais conectados entre si e esses conjuntos de canais conectados dá-se o nome de Rede de Drenagem ou Rede Hidrográfica. Pode-se distinguir dois tipos importantes de rede de drenagem. As redes artificiais, construídas nas cidades pelo ser humano, e as redes naturais, compostas pelos rios e lagos. As artificiais são a rede de drenagem das casas, como calhas, canaletas, encanamentos, rede das ruas, a partir das sarjetas, passando pelos bueiros, galerias pluviais da cidade, até chegar ao corpo d'água mais próximo. E a rede natural é o padrão formado pelas linhas da água, como rios, barrancos e lagos, em uma determinada base hidrográfica. São condimentadas, condicionadas, pela topografia declive, clima e litologia. A rede hidrográfica é definida em função dos traços dos rios e dos vales de uma base hidrográfica. Elas variam de acordo com as estruturas e as características das rochas e com a declividade geral das terrísticas das rochas e com a declividade geral da região. A rede dêntrica, por exemplo, apresenta fluente, como se fosse galhos, em relação ao rio principal. Na rede radial, os rios se dispõem, a partir de uma área central, como em um cune vulcânico. A rede hidrográfica retangular é formada pela presença de fraturas e falhas nas rochas. Os principais padrões de denagem são a dêntrica, a treliça, a retangular, a paralela, a radial e a anelar. A rede entreliça recebe esse nome porque os seus cursos d'água se deleniam entre as rochas erodidas e desviam das rochas mais resistentes, posicionados pelo modo paralelo. A dêntrica é os ângulos da confluência, são variáveis, mas geralmente reduzidas, assemelhando-os aos ramos de uma árvore. Normalmente tem mais em Portugal. As retangulares, é os ângulos de confluência retos, ocorrendo geralmente em rochas duras. A radial, é quando os rios correm em direções opostas e a partir de um dos pontos centrais elevados, situado como um cone vulcânico ou dobra impertença. Desculpe. A anelar, estão dispostas em aneis em torno de um ponto mais alto. A paralela, que as linhas de água são paralelas, e os ângulos de confluência é muito reduzido, ocorre em regiões de elevado declive. As treliças, em alguns rios ocorrem paralelamente, porque alterna entre camadas de rochas duras e brandas, correndo ao longo das rochas mais brandas, onde se juntam pequenos tributários, que se juntam a eles em ângulos retos. Às vezes, podem atravessar a camada dura, perpeticamente. Também, a gente tem a irregular. Não existe um sistema de drenagem racional, nem consciente dos rios e lagos, parecendo uma mistura de vários tipos de drenagem, ocorrendo em regiões onde existia uma intensa atividade geológica. A origem, o ciclo da água no planeta, depende fundamentalmente das chuvas que caem sob os continentes, ilhas e oceanos. A água que cai pode ser acumulada em poças, lagoas, represas, entre outras, pode infiltrar no solo ou seguir seu curso por ação da gravidade, terreno baixo. No último caso, a porção superior fica mais seca, de modo que podemos dizer que tal porção foi drenada na medida em que a água escoou. Os locais como calhas, canos, canais, rios, córregos, que acomodam o fluxo da água de drenagem, quando eles seguem repetidamente o mesmo caminho, são ditos canais de drenagem. Esses canais, quando interligados, formam necessariamente uma rede de dentritica, ou rede de drenagem. As redes de drenagem, portanto, dão o devido suporte e estabilidade à porção de drenar o ciclo da água. Uma superfície qualquer, em particular superfície terrestre, na sua porção continental e ilha, pode ser descrita por um conjunto de planos conectados, cada um com uma inclinação diferente, com relação à ação da gravidade desses planos, atuam como rampas, por onde se escoam inicialmente as águas das chuvas, as rampas opostas e conectadas por baixo formam uma porção mais baixas, os canais e represas, as rampas opostas e conectadas por cima formam diversores de águas, O escoar das águas da superfície terrestre converte para as partes mais baixas e um conjunto de rampas com escoamento central sempre apresenta uma linha polingonal fechada, formada por divisores de água. Essas linhas determinam os limites de uma base hidrográfica. O relevo terrestre, tendo sido moldado pela intérpretes, interesses, inclusive da chuva e dos fluxos da água, por milhares de anos, tem sua forma afetada e acentuada pela formação das redes de drenagem. Obrigado por assistir. Se inscreva no nosso canal. Qualquer dúvida sobre a aula ou sobre algum tema, deixe aqui nos comentários que eu faço uma aula especialmente para você. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima aula. E aí Obrigado.